Um acesso de câmera IP que estejam em outro local, ou seja, digamos que você more em Salvador, na Bahia, né? E sua câmera IP está lá no seu comércio, lá em São Paulo. Aí como você vai fazer para você ter a imagem dessa câmera que está em São Paulo no seu gravador aqui em Salvador e ele faça toda a gravação da imagem em tempo real e você pode visualizar a imagem da câmera e acessar a câmera. Vou explicar tudo para você. Não vai ser um vídeo só, vai ser dois ou três em que vai explicar o passo a passo, como é que funciona. Vai ser uma série de, eu acho que mais ou menos, dois a três vídeos que eu vou estar ensinando para vocês. Então, primeiro pessoal, vamos fazer o seguinte. No meu caso, eu estou utilizando uma câmera da Intelbras. O modelo dela é a 1020 IP, em que ela está aqui no mesmo local. E eu vou ensinar para vocês como fazer essa configuração. Vamos lá pessoal. Primeiramente, eu tenho que ter o IP da câmera e todas as configurações da câmera para estar fazendo esse acesso. Vamos lá, primeiramente. Vamos abrir o aplicativo da Intelbras, chamado IP Utility. Esse aplicativo você poderá estar encontrando ele no site da Intelbras. Vamos clicar aqui. Eu quero saber qual o IP da minha câmera. Vamos lá, clica em procurar. Aqui, automaticamente, o aplicativo já me informou o IP da minha câmera e a Porto Web. Mas eu quero acessar a câmera. Vamos dar dois cliques nela. Aqui já estamos na página de entrada da câmera. Vamos digitar a senha da câmera para entrar. Pronto. Aqui, como vocês já podem ver, a câmera já está exibindo a imagem. Entrei na configuração da câmera. Agora, coisas que devemos saber é o seguinte. Vamos entrar aqui na configuração da câmera. Vamos vir aqui, pessoal, na parte de... Vamos procurar o IP da câmera, na parte de rede. Aqui, ó, o IP da câmera. Estão vendo aqui o IP da câmera. Tem uma máscara de sub-rede, gateway. E outra coisa importante, pessoal, você deverá desmarcar o DHCP e marcar como estático, viu? Para que o IP da sua câmera não fique mudando e perda o contato. E vamos vir aqui para a parte de baixo. Qual as informações que eu deverei ter sobre a minha câmera, pessoal? É o seguinte. Nós devemos saber a questão das portas da câmera para estar fazendo a liberação do acesso. Para o DVR da Intelbras, eles necessitam dessa porta aqui, ó, TCP, para pegar a imagem da câmera. Outros DVR, eles pedem a porta ONVIF. A porta ONVIF das câmeras da Intelbras, essa porta aqui é HTTP, ó. Tá vendo? No meu caso, é 80. Mas eu quero essa porta aqui, 37777. Pronto. Vamos copiar essa porta. E vamos lá entrar no nosso roteador. Ou modem. Vamos clicar em salvar. A câmera vai reiniciar. Enquanto isso, vamos lá na questão da configuração do aparelho. Pronto, pessoal. Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte. É o IP do seu roteador. Digamos que você tem um aparelho aí na sua casa de fibra ótica ou roteador. Todo o acesso principal chega nesse roteador ou modem. Você deverá entrar no equipamento, na configuração do equipamento, pessoal. Para você obter essa configuração. O que você vai fazer? Você deverá digitar o IP do seu modem ou roteador. Entenderam, pessoal? Pronto. Clicou. Ele vai pedir um login e senha. Você deverá saber esse login e senha. Geralmente, quem dá esse login e senha é o seu provedor. Mas a maioria dos provedores, ele deixa o padrão que é admin e admin. Pronto. Você clica em entrar. E depois você vai entrar no menu do seu equipamento. Você tem formas que simplificam isso para você. Aqui você vai entrar na opção do menu do equipamento. Você vai procurar uma opção redirecionamento de portas ou encaminhamento de portas. Vamos vir aqui nessa opção encaminhamento de portas. Vamos ver se eu melhoro aqui a imagem para vocês ficarem um pouco melhor. Deixa eu aproximar aqui. Aqui, pessoal. Eu aproximando aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem aqui. Pronto. Eu estou na opção aqui em regra de portas. Eu tenho uma opção que é bem interessante, que é bem rápida. É uma chamada DMZ. Você pode procurar dentro do seu roteador ou modem uma opção chamada configuração DMZ. Você vai lá, clica nela. Para você... Deixa aqui. Ele já fechou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos entrar aqui. Aqui, pessoal. É isso que eu falo para vocês aqui. Está vendo? É que tem um tempo e ele fecha. Deixa eu digitar assim. Vou ver aqui. Só um momento, pessoal. Então, continuando. Vamos clicar aqui para entrar no equipamento. Pronto. Eu já entrei no equipamento. Vamos aqui procurar uma opção chamada DMZ. Dentro do aparelho da fibra. Aqui, nós localizamos a opção DMZ. Configuração de DMZ. Você vai lá na opção New, que é novo. Você vai vir aqui nessa opção que é ativar. Você vai marcar. Para ativar essa opção. One, nome. Você não mexe em nada. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui o IP da sua câmera. Deixa eu dar uma olhada aqui qual é o IP da minha câmera. Aqui o IP da minha câmera. Pronto. Deixa eu copiar aqui o IP da minha câmera. Que é 192.168.2.5. Pronto. Vamos entrar novamente no aparelho da internet. Vamos clicar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou se ter... Ah, ele já tem uma opção aqui que ele já libera. Mas eu não quero isso aqui não. Ah, ele tem umas configurações aqui bem legais aqui. Ah, por Mac. PC Gaming. Ah, foi interessante. Aqui eu vou colocar o IP da minha câmera aqui nessa parte. E clico em aplicar. Pronto. Já está cadastrado. Aqui vocês podem ver que é IPC. Então, aqui eu venho na parte de DMZ, coloco o ativo, coloco o IP aqui da minha câmera e clico em aplicar. E vamos... Como é que nós temos que saber uma coisa? Como é que vamos verificar se o aparelho liberou realmente o acesso? Vamos entrar no Google. Vamos digitar teste de porta. Então, aqui ele já localizou. Vamos clicar aqui nessa opção. Vamos vir aqui na primeira. Aqui ele já tem o IP do meu local. Vamos testar aqui o IP da câmera. Que no caso é o IP não. A porta 37777. Pronto. Vamos testar. Clicar em testar. Aqui vocês já podem ver que a porta já se encontra aberta. Só porque eu coloquei o IP da minha câmera lá no aparelho da minha fibra aqui em casa. Que é o principal ponto de acesso. Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá o aparelho aqui. Está vendo aqui do lado? Esse aparelho aqui. Toda a minha conexão das minhas câmeras é tudo conectado nesse aparelho. Então, é isso aí. Vamos mais uma vez. Caso você esteja mais de uma câmera IP que você tem que fazer a liberação do acesso. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em configuração de portas. Configuração adicionar portas. Pronto. Você encontra essa opção redirecionamento de portas. Outros aparelhos. Configuração de portas. Liberação de portas. Você vai dar uma olhada aí qual é o do seu equipamento. Pronto. Eu já me encontro aqui com a parte onde eu vou cadastrar o IP das minhas câmeras ou o DVR. Eu posso fazer também um espelhamento do meu DVR. Vamos clicar aqui em New. Aqui você tem uma série de configurações que você deverá fazer. A primeira delas você deverá deixar ativada. Essa opção aqui você deixa como está. A opção aqui, 3D protocolo, você coloca TCP ou UDP. Entendeu? Essa opção também você coloca. Aqui você vai colocar a porta da sua câmera. Entendeu pessoal? O endereço da câmera. Que é a questão do IP. Aqui a porta, mais a porta, a mesma porta. Entendeu? E você clica em aplicar. Pronto. Você fazendo isso, você vai ter já mais uma porta, mais uma câmera liberada o acesso. Mas aquela questão do DMZ, ele já libera todo o acesso externo de todas as portas para aquela câmera. Entendeu? Isso fica bem prático. Vamos lá pessoal. E uma coisa que temos que falar para você é o seguinte pessoal. Não adianta você fazer toda essa configuração aqui se você não tem um IP fixo. A maioria dos provedores de internet, ele não promove para você um IP fixo. Ou seja, um IP chamado IP externo. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu entrar aqui. Olha pessoal, está vendo aqui? Esse é o IP que o meu provedor de internet me fornece. Se eu desligar o equipamento da fibra aqui em casa. Ou do roteador. Se fosse um caso um roteador. Esse IP aqui mudaria em que eu perderia todo o contato com minha câmera ou DVR que eu estou buscando acesso. No caso, como a porta da minha câmera já está aberta. Eu posso chegar lá no meu DVR e colocar esse IP aqui na opção de câmeras adicionais. Eu vou mostrar para vocês. Eu poderia estar colocando esse IP e a minha câmera já ia ter a visualização da imagem da minha câmera. Mas como o meu provedor não me fornece um IP fixo, eu tenho que ter um DDNS. Vamos lá na câmera. As câmeras da Intelbras, pessoal, ela tem uma opção que é chamada DDNS gratuito, pessoal. Isso é bem interessante. Entendeu? Caso a sua câmera não tenha você, você poderá contratar um serviço à parte. Eu vou mostrar para vocês em outro vídeo como fazer isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na configuração para mostrar para vocês. Geralmente, o DDNS fica aqui em serviços. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver ajuste. Vou dar uma olhada aqui. Informação. Vamos dar uma olhada aqui. Atualização. Backup local. Vamos dar uma olhada aqui. Na parte de... Geralmente, fica em serviço aqui. Deixa eu ver aqui. Manutenção aqui. Achei. Pronto. Aqui eu já estou na opção de serviço da minha câmera. Vamos dar uma olhada aqui para... Ah, aqui. Já está vendo, pessoal? Quando eu clico aqui na opção DDNS, eu vou ser redirecionado para essa página aqui, que é o DDNS gratuito da Intelbras. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em habilitar. Você vai... Já está vendo aqui, pessoal? O servidor, você não mexe em nada aqui. Aqui na porta, você deixa como está. Aqui o nome de domínio, pessoal, você vai criar o que você deseja. Tipo assim. É João 35, João 15. Entendeu? Aí eu vou colocar aqui como uma opção. Teste. Pronto. Coloquei teste. Vou botar teste 12. Pronto. Coloquei teste 12. Então, o meu DDNS vai ser isso aqui. Teste 12. Ddns-inteobras.com.br Esse vai ser o meu... No local, lá no meu DVR, onde eu ia colocar o IP da minha câmera externa, Eu vou colocar esse nome aqui. Teste 12. Ddns-inteobras.com.br Isso aí. Aí vamos clicar na opção salvar. Pronto. Vocês podem ver que já está salvo com sucesso. E vamos fazer o seguinte. Vamos fechar. Vamos testar aqui para ver o que acontece. Vocês podem ver que aqui, ó. Sucesso. Deu certinho. Clica aqui em teste. Sucesso. Perfeito. Então, pessoal. É o seguinte. Na câmera, nós não vamos precisar mexer mais nada. Agora, no próximo passo, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando para vocês Como colocar no seu DVR que está em outro local. No meu caso, é como se eu estivesse, assim, tipo em São Paulo. Agora, eu vou lá para Salvador, onde está meu DVR. E vou colocar a configuração que eu fiz aqui para vocês verem. Entendeu? Porque, pessoal, caso haja dúvidas, você pode repetir o vídeo e você vai aprender mais sobre isso. Entendeu, pessoal? Mas não tem dificuldade nenhuma. É muito fácil. É muito simples. É como eu falei para você. Basta você ter o IP da câmera. Você vai lá no seu equipamento, seja lá roteador ou aparelho de fibra. E você vai lá procurar a opção chamada DMZ. Vai colocar o IP da sua câmera lá dentro. Depois, você vai salvar. E depois, você só vai testar a porta da câmera. Colocar a porta da câmera. No caso, o padrão da Intel Brás é 37777. Pronto. Eu cliquei. Vocês viram que está aberto já. Aí, eu tenho que criar um DDNS. Porque o IP muda sempre. E é isso aí. No próximo vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como colocar esse DDNS. A configuração da câmera que vocês viram aqui agora no DVR que está lá em outra cidade. Entenderam, pessoal? Isso vale também para o DVR. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal para estar recebendo a próxima notificação dos meus vídeos. E se você tiver ativado o sininho que está aí logo abaixo, você vai saber em primeira mão quando eu postar o próximo vídeo de segmento desse aqui que vocês viram. Entenderam, pessoal? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. E valeu, pessoal. Não esquece do joinha. Desce esse dedo no like aí. Valeu, pessoal.